Música Bancara Fratellin, Lamenta TV, sistema governo, revoga lei número, tolovar a reino, rua sanói, senen, o intenção ato destrói sistema administração pública. Deputado Bancara Fratellin Joaquim dos Santos, Borululi, ato lamentação, né? Relaciona a política, governo da CNN, que revoga a lei número, tolovar a reino, rua sanói, senen, onde substitui a lei número, o aluno de Sinhat, para a reino, rua sanói, sen, tolo, de benomeia presidente e autoridade municipal, no administrador posto, sir, la baseia, baseleção por mérito. Borululi, ato ato, decisão, governo, onde revoga a lei número, 3, né? O intenção ato destrói sistema administração pública, né? Quase, tinan, runulona. Decreto-lei 84, nenem mai, substitui decreto-lei número 3, né? Agora, se reproduz a lei 3, depois, estou aí, no governo, se arrecate a lei, né? A favor, vai ser a política, então, se remuda a lei. Açaí, foi o decreto 84, né? Para, tal ceste, mecanismo, seleção por mérito, né? Então, raldei nomeação política. Vice-sefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes Chatea, lamentação, se bancada posição é normal, mas bem estado e ganha regra no lei rastro que regula o processo roto. O processo giro é nomeação do governo ralde, baseia, vai, decreto-lei número 3, 2016, depois, altera, dia, foi, na década, o governo altera, o decreto-lei número 84, 2023, nenem, esse decreto, né? Mas, por competências, é, tu, membro do governo, eu liu, para o presidente e a autoridade dos municípios, sere, né? O membro do governo tutela, mas, por exemplo, que propõe, qualquer candidato, tu, ir, para o primeiro-ministro, para depois, o primeiro-ministro, usa, nem, competências, tu, ir, lei nem, for, decreto-lei nem, for, tu, hala, nomeação. Tomada posição, acontece, o primeiro-ministro, que é a relação, Ana Guzmão, sim, proposta, rússia, ministra, administração estatal, baseia, para o decreto-lei, número todo, barra, rio, rua, sanure, senen, e a lor, sanure, senen, fulam, março. Dada, o presidente, autoridade do município, Sira, Nessan, Ainaru, Manofari, no Manatuto, Hermera, Likisa, Aileu, no Balcão, onde é o diretor do Serviço Municipal, Sira, administrador posto, administrativo, Maximo, na posse, rússia, ministro, administração estatal, e a IDEC, no município. Tira a zenda, governo de rússia, ministro de administração estatal, se é fota em posse, para o presidente, autoridade e município, Sira, Selo. Adriano Verdial, Zéime dos Santos, Gémen. Amém.